Fala galera, linda, bonita e cheirosa! Tô lançando um vídeo novo da música Aluga-se do Raul Seixas com a música Que País é Esse? do Legião Urbana Fiz uma abordagem bem interessante, aliás até um pouco polêmica Nós gravamos na favela da Cantareira, na Zona Norte de São Paulo Aliás, muito obrigada Zona Norte por terem recebido a gente tão bem sempre comentando, curtindo, obrigada mesmo Espero que vocês gostem do vídeo, que seja uma coisa construtiva pra vocês que vocês aproveitem pra vida, que vocês deem muita risada porque ri nunca faz mal Se inscreve no meu canal que eu atualizo com vídeos novos toda semana e é isso A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui é só vir pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada, lá 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 Nós não vamos pagar nada, é tudo free Tá na hora agora é free, tá na hora agora é free Tá na hora agora é free, vamos embora da alugar pros gringo entrar Que esse imóvel tá pra alugar Os estrangeiro tem o Atlântico tem o Atlântico tem o Atlântico tem o Atlântico tem vista pro mar A Amazônia é o jardim do quintal E o dólar deles paga o nosso mingau Nós não vamos pagar nada é tudo free, tá na hora agora é free, tá na hora é free, vamos embora da alugar pros gringo entrar Que esse imóvel tá pra alugar Nas favelas, no Senado Sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? 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 Nós não vamos pagar nada é tudo free, tá na hora agora é free, tá na hora agora é free, vamos embora da alugar pros gringo entrar Que esse imóvel tá pra alugar